Música Vem lutando, batalhando, sofrendo, a gente vem sofrendo muito, certo? E hoje chegou o dia, que nem quando o Juninho pegou o pé de lá do micro, eu falei, fumaça, ele te merece. A gente já vem buscando isso há algum tempo, certo? Tropeçando, 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 o cidadão, a gente não vai tropeçar, chegando, é o último degrau. E aqui só tem vencedor, não tem perdedor aqui, então hoje eu tenho que subir. Você sabe a nossa comunidade? Que a gente sou um vencedor, que o Palmeirinha é grande. É 42 anos esse ano, não é 42 dias, o Palmeirinha é grande. E todos aqui, querem fazer parte da história. Todos aqui, que aconteceu o quadro lá na nossa sede, falam assim, que nem eu vou brincar lá no meu. Aí eu fui campeão aí, ó. Quem não quer? Eu quero, certo? Quem não quer? Todo mundo quer. Ser lembrado. Cansando de encelerar, vamos perder jogo. Ah, quem é que eu falo? Não. Dessa vez, todo mundo vai acertar. Certo? A gente vem no trabalho, gente. O nosso time, o nosso grupo, a gente se fechando, se fechando, se fechando. Tá aí. Até dentro de campo, mudou tudo. Qualidade, todos. Do juninho ao último que estavam no banco. Porque todos querem. E eu sempre falava, grupo que tem um que estraga, não vai pra frente. Dessa vez a gente não teve, por isso que nós chegamos. Todos têm que querer ir. Ah, eu tô no banco, tô jogando, foda-se. Se você tá lá, você tem que apostar, tá. Se você tiver essa oportunidade, vai lá e abraça. Aconteceu o mundo, ele não ganhou o campeonato todinho, caiu a oportunidade dele e arrebentou o domingo. Esteja preparado. Seu juninho sabia que ele era banco do campeonato, que esse jogava o Fernandes. O Fernandes se machucou, tava treinando. Tava preparado. Tem que estar preparado. Certo, gente? E hoje é o nosso dia. Não é só nós aqui dentro que sofreu. Tem muita gente que é com o lugar que tá lá fora. Até minha mãe doente tá aí. Certo? Tomar uma música essa dica. A unidade tá em peso, certo? Tá em peso. A gente tem isso aí pra fazer um campeão. Pensamento positivo que a gente não perde lá dentro. Que nós confiem em vocês. E até a qualidade é monstra. Só vim fazer o que vim fazer na Copa inteira. Não tem segredo. Não muda nada. É só o jogo final do campeonato. O jogo do futebol é o mesmo. Certo, gente? Nenhuma hora mudando o assunto do jogo. Gente, o que eu peço direto. Tá ligado. O início do jogo. Nós tomamos um gol, os caras vão fechar a casinha. O campo é grande, é grande. Mas a gente já tem que impor o nosso ritmo. Se a gente impor o nosso ritmo em cachorro, já era. Já era. Certo? Tá, vamos conversar lá hoje mais cedo. Os caras vão focar. Faf. Dois caras nele. Fugiu, chameu bem. Vê se já sabe. Você vai estar nele toda hora. Vai estar nele toda hora, então, meu filho. Arrebenta. Arrebenta. Certo? Tá todo mundo vendo vocês aí que arrebentam. Aqui, muita gente vai espalhar em São Paulo. Pô, eu vim dar um cara do Palmeiras Jota pra caralho. É uma chance de vocês, gente. Certo, gente? Não, 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 não.